Na última quarta-feira de maio é comemorado o Challenge Day, o Dia do Desafio, que incentiva a prática de exercícios físicos. E já que é para comemorar, a Unidade de Gestão de Esportes e Lazer colocou todo mundo para se mexer. O Dia do Desafio é uma promoção internacional, com uma imagem muito importante para as pessoas que fazem atividade física, demonstrarem para aquelas que estão no ímpeto de poder fazer, ter um ânimo a mais, uma motivação visual, e que isso corresponda para a pessoa estar fazendo em função da sua saúde, da sua qualidade de vida. Com a pandemia, as atividades presenciais estão suspensas, mas nessa data especial foi feita uma aula mais curtinha, com distanciamento e uso de máscara. A Carla é aluna de ginástica e aproveitou para colocar o corpo em dia e matar a saudade das colegas. Bom, foi muito bom, muito gostoso rever as amigas, né? E relembrar também os tempos que a gente sempre passou junto, que é um ânimo, né? Você vir, conversar, fazer exercício. Então, hoje, para assim, relembrar mesmo, muito gostoso. Valeu a pena, eu acho. Foi um bom dia, um dia muito gostoso. A gente tem visto muito na literatura a importância do exercício para o sistema imunológico, por exemplo. Então, essa prática vai fazer com que a pessoa tenha uma melhora na saúde, ou pelo menos uma manutenção na saúde. E se você pensa que o time Jundiaí 60 a mais ficou de fora, está muito enganado. Logo cedo, eles estavam prontinhos para a aula online da professora Andréa. Esse público, às vezes, fica em casa, sem alguma atividade, sem fazer nada. E o nosso objetivo é movimentar eles, é trabalhar concentração, coordenação, atividade mesmo física, propriamente dita, e fazer com que eles se movimentem. E, além de trabalhar o físico, trabalhar também a saúde mental desse público nosso. Foram espalhados atletas em vários lugares da cidade, mostrando o quanto a atividade física é importante. E se você ainda não levantou do sofá, aí vai um recado. Se vocês puderem, quando vocês lembrarem de fazer atividade física, nem que seja um alongamento, pega uma bolinha, aperta, pega um pezinho, faz, sabe? Façam, porque faz diferença. E ajuda muito a vida. O meu tá pago, Emy! O dia do desafio só acaba às 23 horas e 59 minutos. Corre, que ainda dá tempo.